E aí, continuando a campanha com a Alemanha, bom, eu já vou começar invadindo a Mélgica E já vamos com tudo, né? Chegar chegando Eu vou colocar os caras aqui já pra atacarem, né? Justamente pra segurar essas pessoinhas aqui Os meus para-arquidistas vão ficar aqui, eu pensei que eu ia usar esse, mas eu não vou O ataque tá bem até, né? Só esse aqui que não É, tem um detalhe, né? Que eu sempre esqueço Não, esse aqui é bomba É, cadê, 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 cadê? Cadê os caras? Tá aqui Droga Vem pra cá, você chega lá, né? É, eles querem sempre invadir por aqui, é uma coisa incrível Eita, acabou aqui É, eu realmente não sei o que eu faço Tem muita coisa que eu poderia fazer, né? Posso investir nisso O que pode me ajudar em algumas coisas, né? Contra a invasão E, bom, eu tô reparando Mas eu vou mudar aqui meu foco Realmente eu vou É, eu posso fazer produção de avião, né? É uma coisa que eu preciso muito Só que eu vou fazer isso aqui, ó Operação, não sei, Westerinbung Queria muito saber falar isso É, eu vou ganhar uns bônus aí de pesquisa Em transporte marítimo Que vai me ajudar em invasões marítimas É, realmente, mas acho que eles não vão aguentar não Aqui o ataque tá indo bem até Apesar de não estar ganhando Como é que estamos aqui agora? Suporte Oh, caramba, tem fábrica, hein? É Eu não sei o que eu faço Já tenho, tudo que eu tenho Eu precisava, eu tenho já É, tem um negócio que deu errado aí Que é esse aqui É de alguém, eu não sei quem Mas continua aí, vai Sei que tá meio estranho Eles meio que É, deu errado o que eu queria fazer Tá, eu vou esperar eles Parou Um ataque mais agressivo Antes que os caras cheguem ali Se bem que eles não vão segurar, né? Com esse exército fraco aí Caramba, mas é mais fábrica Eu vou dar um Tirar essas Não, deixa assim, vai Eu tô conseguindo Posso até usar ainda mais Aí que eu vou gastar pontos Mas é muito pouco de pontos Nossa, eu tenho muito pontos É, o que que eu preciso? Eu sei que eu preciso muito de caça Caça é prioridade Eu já tenho bastante Eu vou fazer aviões de transporte Eu vou precisar deles Só que eu não tenho recurso Eu vou comprar recurso Da União Soviética Nossa, já acabou isso aqui É, compro da Hungria E aqui é um problema, né? Porque eu não tenho ninguém Pra me vender Era, esse era o problema Que eu falei Que eu ia ter Inclusive eu posso até investir nisso, né? Um pouco mais Pra ser insegura Eu vou construir aqui Uma região mais isolada da guerra Tem um, nossa Tem um erro enorme aqui de Aí, já era Recapitulamos E Eu vou ter que organizar isso aqui Então, holding É, não sei o que que tá errado aqui Era vocês, né? Coloca aqui Com a França Isso Eu vou parar o ataque um pouco Só que Essa unidade vai vir Direto pra Paris E essa aqui Ela vai vir mais pelo litoral Enfim, tá bom É, continuo atacando ali Na verdade Para um pouco Vamos fazer as coisas Mais coordenadas E tem mais fábrica ainda Ó, o Reino Unido Declarou a guerra Para a Iugoslávia É, nossa Romênia Eu quero que eles Virem fascista Pra ser honesto Tá, eu tenho fábricas Fábricas O que nós precisamos aqui Eu preciso Talvez de tanque Mas, praticamente nada Tem fábrica pra caramba Aqui Tá, eu não vou usar Essas fábricas Não É, temos batalhas Aqui Nós vamos perder Uma batalha Aqui Justamente Traz um atacado Eles não estão em posição Ainda O saco Tá, mesmo assim Ataca Ataca vocês também Eles não podem Passar Aqui Isso Aqui Tá me dando O suporte Isso É Vem você Pra cá Eles não estão Me atacando Aqui Vem pra cá É Vem os dois Tá, tem o caça E Suporte E agora Eles começaram A atacar Em outras regiões Mas tudo bem O que importa É essa linha Aqui Eu tô gastando Bastante Equipamento É E a França apareceu uns exércitos aqui meio completos. Bom, essa linha aqui deles, eu tenho certeza que eu iria quebrar elas. Porém, eu estou avançando bem. Eu poderia parar o ataque. Eu vou colocar um cara aqui. Pode ser ele. É, estamos avançando. E eu estou pensando seriamente em parar um pouco. Para o exército se recuperar. Para, né? Para o ataque, para o ataque. Vamos recompor. Vai ter um exército meu aqui. Eu sei fazer o que. Parem. Parem. Eles caíam o que? O ataque de uma agressão. Bom, eles estão em guerra, né? Mas para mim não importa. O que importa é se... Os caras fossem espertos. Invadissem a Iugoslava para mim invadir também. Mas eu sei que eles não vão fazer isso. E eu preciso melhorar a minha organização rápido. Parem, 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 parem tudo. Vamos ao ataque. Caramba, para de atacar. Eu justamente quero... Organizar. Mas a gente vai fazer um ataque mais agressivo também na próxima. Esse aqui vai ficar normal. Eles estão juntando mais exército para cá agora. Porém, mesmo assim, eu acho que eles não vão aguentar. Quem está aqui? Quem está aqui? E eu acho que já deu, né? Está quase. Tá, vamos lá. Você pode ser mais agressivo também. Tem um ataque que está dando certo aqui. Tem uns paratacredistas ali, mas eles vão ficar ali mesmo. E aqui os caras estão... Bombardeando. Só que eles vêm um dia e param, então... Não tem tanto problema. É, por enquanto eu não consegui... Eu consegui pegar um território deles aqui. Ok. Eles estão com superioridade aérea nessa região. Só que depois que eu consegui quebrar aqui a... Essa linha... Esse aqui é um exército pra caramba ali. É, eu acredito que em breve isso vai acontecer. É, eu acredito que em breve isso vai acontecer. É, eu acredito que em breve isso vai acontecer. Ok, vamos causar os velhos com a Dinamarca e a Noruega. Só que isso vai ser mais pra frente só. É, o que posso fazer agora? Tá, eu ainda vou manter aqui, né, acho que vou focar aí que são escassas, preciso muito escassas, cadeiras, aqui, é, com esse anti-tank vai ser, talvez mais fácil para conquistá-los. Aqui tem muita infantaria, né, eu tô com muito, é, eu tenho uns Panzers aqui, mas tem as divisões, é, eles tão avançando aqui, tá difícil, né, 940. Vamos em doutrina aérea, suporte, acho que é o nosso suporte. Eu vou mudar também a produção dos anti-tanks. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora foi Acho que eles mudaram a linha deles Nossa, a gente está invadindo mesmo agora Realmente, só foi parar um pouco Esperar Eu acho que eles estavam enviando o exército para algum ponto Nossa, há tantos exércitos ali A França, ainda está muito cedo para eles desistirem Se eu conquistar aqui, pelo menos essa metade, eles desistem Estou atacando bem essa região Já quebramos a linha deles Eles não têm equipamento, está vendo? Aqui eles têm até, né? Mas esse exército aqui não tem não Estou vendo daqui, olha Eles têm equipamento Enquanto os meus estão tudo certo Vou tirar esse aqui Talvez eu ainda consiga Agorinha mesmo acabar com essa parte Eu estava pensando que seria Quando eles começaram a avançar, eu pensei que ia ter um probleminha Certo problema ali Eu vou dar uma reduzida aqui no avanço E aqui continua Nossa, freneticamente Agressivamente Eu acho que vou mudar as coisas aqui Eu só estou esperando aqui Eu só estou esperando aqui Tem que ser organização Eu preciso melhorar aqui a sensibilidade de novo Tá, 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 tá Avanço Eles estão conseguindo recuperar de novo É, mas aqui já era Nossa, a gente conseguiu quebrar a linha deles Ainda tem uns fortes, né? E quanto que eu perdi já de soldados? 760 mil É bastante Bem, tá complicado aqui, né? Eu vou ter que parar os ataques De novo Eu vou ter que esperar E eu preciso organizar de novo a linha Tudo mais Eles estão me atacando ali Certo, bom Deixa eu olhar aqui Esse cara foi um dos que mais evoluiu Ele não tinha nada Acho que ele era nível 2 É, eu vou encerrar aqui, né? Esse vídeo e Eu vou esperar, né? De novo organizar Para poder avançar Nós estamos perto já de Paris Então É um avanço enorme Então é isso aí Continuo no próximo Até mais